Sonhar é fácil. Difícil é transformar pensamentos em ações. Eu quero ver você transformar pensamentos em ações, em movimentos. Eu quero ver a tua ação. Eu quero ver o agir da sua vida. É o movimento que você faz em direção aos teus sonhos. Para, rapaz. Sai daí desse lugar de preguiça, rapaz. Sai desse lugar que não vai te levar a nada, que vai fazer você ser um Zé à esquerda, um Zé Mané, um João Ninguém. Sai daí, rapaz. Pra frente. Movimentos. A todos aqueles que foram julgados fracos. Os que foram julgados incapazes. Os que injustamente foram apontados e diminuídos. A todos os que carregaram e carregam seus fados em silêncio. Que se entregam por um objetivo e não descansam até alcançá-lo. Acredite em mim. Vocês fazem a diferença. Eu não me senti derrotado quando duvidaram de mim. Mas eu me senti um fraco quando eu mesmo duvidei. Quando suas pernas tremerem e o peso sobre seus ombros for tão pesado ao ponto de você não conseguir dar mais um passo, canalize sua dor. Lembre-se de quem você é e de onde você veio. Lembre-se do quão difícil foi chegar até aqui e não deixe a negatividade externa plantar dúvidas em seu coração. Se feche por o mundo. Ou se somente o seu coração é deste lado todos os comentários negativos. Eu sei que é foda ser julgado por algo que você não fez. Ser taxado por atitudes que você não teve. Ou ser confundido por uma pessoa que você não é. As pessoas acham que podem te julgar, apontar o dedo, te colocar nomes, apelidos. Tudo isso porque eles acham que conhecem a sua história. Mas a verdade é que só quem está aqui atrás, pintado, pronto para subir nesse palco, que sabe o quão doido é estar aqui. Para ser muito sincero, eu já parei de me importar com o que falam sobre mim há muito tempo. Hoje, eu lavo minha alma. Eu pensei que nós tínhamos tudo. Eu acho que é o que falam sobre isso. Tchau, tchau.